Vamos ver aqui, vamos fazer uma espécie de review aqui, primeiro a gente tá aqui com a a gente tá com a Silvana, uma nova soldado, um dos habilidades aqui dela, a primeira aqui é Lança do Cometa, eu vou soltar e a gente vai ler, vou colocar uma aqui ó, beleza, se eu não me engano aqui que eu testei mais cedo, quando você solta dois ela habilita um de novo, alguma espécie de segunda controlada, ela é controle e também serve pra avançar, Silvana ataca por sua lança causando 150 mais 25 pontos de dano psíquico né, não, dano mágico, perdão, ela é baseada em dano mágico, a soldada de dano mágico a todos os inimigos na trajetória e stunando o primeiro alvo inimigo atingindo por 0,8 segundos, ou seja, menos de um segundo aí, dois pontinhos menos de um segundo ele vai stunar, é o controle e avançar, se essa skill atingir o alvo pela velocidade de movimento de Silvana será aumentada em 40% por 2 segundos, ela poderá avançar em uma direção designada e atacar com a sua lança novamente causando 150 mais 36 pontos de dano mágico aos inimigos em uma área de forma de leque, tem uma área de forma de leque, deixa eu ver, olha lá, avançou, beleza, então você dá duas, você usa duas vezes a habilidade, bem bacana né, tranquilo, habilidade 2 é a estrangulamento espiral, olha lá, vou soltar, ela fica dando essa, a lança vira espiral né, fica dando esse ataque, retilíneo uniforme, ele serve como, ele vai ter um A ou R, que é uma espécie de, pera aí, 6 vezes a direção designada, é cada segundo causando dano, atraindo o inimigo, é um controle também, que é atração, e vai ter a questão do escudo aqui, pera aí, deixa eu soltar aqui no herói inimigo que a gente vai ver, olha lá, vai puxando, soltar a ult e solar ela aqui, beleza, e vou falar sobre essa habilidade 2 aí direitinho, pera aí, nossa, tô com a garganta coçando da renite, Silvana balança sua lança e golpeia 6 vezes na direção desgnada, essa é a segunda habilidade, a cada vez causando 142 mais 9 de dano mágico e atraindo o inimigo para o centro, é, enquanto isso gera 210 mais 21 pontos de escudo para si, um escudo bem interessante, velho, é, executa um golpe a mais a cada 50% de velocidade de ataque extra, olha só, então se você tiver, eu acho que itens de velocidade de ataque, uma pena, não sei como é que tá a build recomendada dela aqui, vamos dar uma olhada aqui, eu não sei se é baseado nos itens, é que vão aumentar sua velocidade de ataque, provavelmente não, mas vão aumentar isso aí, é, o combo ideal dela seria a ult, né, a 2, ó, você pode carregar com o tempo, ult, 2, que vai puxar para o centro da ult, e ela ficou imune, vou sair fora, vou morrer, ué, a Carrie fica imune, né, ela não é um controle tipo a do, do Terizla que vai puxando inimigo, puxando, puxando, é um controle que o herói pode sair a qualquer momento, pelo que eu vi aqui, vamos lá, vamos ler os comentários aqui rapidinho, ler a ultimate dela, depois a gente vai, vem com tudo aqui, eu acho que vou para a zona de teste depois para poder upar rápido, eu não sei porque não tá aparecendo aqui, eu coloquei personalizada, geralmente aparecia, na verdade eu botei o modo errado aqui, que era para botar o de teste mesmo, para a gente poder upar de vez, botar a build ideal e já testar de vez, de cara, é, deixa eu ver aqui, e aí, Boni, belezinha, uchiha, salve, vai demorar muito para chegar o link, meu Deus, eu acho, eu postei um vídeo, meia dois, meia cinco, obrigado por seguir na AnimoTV, vou apenas juntar uma pergunta, a dois da Silvana, aproxima o inimigo de você? Sim, mano, aproxima, eu acabei de falar aqui, a ult dela aparece com a do Omen, do Arena of Vaelor, flash, dash, não escapa dela, nem batismo e tal, mas a, o dash da Carrie acabou de escapar do centro da ultimate dela, apenas mais um nesse mundo, e aí, mano, tá bom, tô bom, assisti essa live gostosa, é a emissão da macia, salve, mas te amo, na moral, como pode, joga há dois anos ou mais esse jogo e não sai do épico, meu Deus, eu sou, toda a season eu pego o mítico, querido, então você tá desatualizado, viu, inclusive agora eu subi para a lenda cinco vezes, já caí para a épico, mas eu tô lendo de novo, e toda a season eu pego o mítico, velho. Peraí, o Ling, o Ling, o Ling, chega no final do mês agora, só vingando, velho, eu quero ler ultimate aqui, justiça imperial, ah, a gente nem viu a passiva, né, a passiva é a determinação da Amazônia, Silvana causa um dano aí, mágico, com ataque básico, as skills, a cada, deixa eu ver o ataque básico dela, é, tem uma pena recomendada aqui, tomou um pau da carry aqui já, tem a pena recomendada, acho que aquela parada da dois aqui é baseada em velocidade de ataque mesmo, ó, dá 50% de golpe extra, deixa eu ver aqui, vamos ler a passiva, as skills Silvana podem marcar o inimigo atingido, cada marca reduz a defesa mágica do alvo e quatro, dura cinco segundos, o alvo pode carregar até cinco marcas, quando a quantidade de marcas alcançar o limite, a skill de Silvana poderá causar 30% de dano extra ao alvo, detoná-lo, meu Deus, é muito apelona essa passiva, irmão, e a ultimate, eu acho que nem precisa ler muito, né, mano, ó lá, ela não fica com, ela, a, a dois vai puxando, mas o herói até andando sai da dois, eu não achei, assim, se for pra comparar com alguns outros soldados, eu achei muito, muito boba, ela vai puxar, mas o herói pode sair de boa, como assim? deveria ser um controle mais forte, né, não sei, mano, não sei, vamos lá, eu pensei até na pena, não tinha visto que a pena tava realmente recomendada ali, vamos ler a ultimate, Silvana entra de estado de batalha, deixa eu limpar aqui essa oída, ultimate, justiça imperial, Silvana entra no estado de batalha, eu vou mostrar o Ling e a Wanwan depois, viu, e canaliza um tempo saltando em direção à área, a distância do salto aumenta de acordo com o tempo que Silvana canalizou a skill, ou seja, quanto mais tempo você segurar a skill, né, ficar canalizando ali, mais longo, mais maior, mais maior, não, eu ia falar mais longo, mais alto, mas não é mais alto, maior será o range do salto, entendeu? A distância, causando 500 mais 127 pontos de dano mágico aos inimigos desse local designado, enquanto isso, Silvana cria um círculo de luz, travando o inimigo que estiver mais próximo ao centro, o inimigo não poderá escapar do círculo pelos próximos 5 segundos, caso Silvana esteja no círculo, ela receberá 50% de velocidade de ataque extra, ou seja, bata, bata, tá no círculo, aqui, bata, bata, mais aí, ó, meu Deus, tem que combar, saber alternar as skills com ataque básico, porque, assim, mano a mano com ADC, por exemplo, aí, mano, se você não fechar um, pelo menos, um ADFzinho, vai ser tenso, viu? E, deixa eu ver aqui uma coisa, ó, eu, de cara, assim, gostei dela, gostei um pouco dela, agora, achei estranho essa parada de ataque mágico, né, e outra coisa que eu tenho a observar aí, a ressaltar sobre ela, é a questão do, sempre o controle dela, que tá baseando quem tá mais próximo dela, quem tá mais próximo do centro da ulti, quem tá mais próximo do, da, do, da espiral, quem tá mais próximo aqui, ó, você vai atingir quem tá mais próximo e tal, então ela é baseada em single target, né, vamos ver aqui, a galera tá perguntando aqui na AnimuTV, e no YouTube, peraí, e aí, Don7, salve, vai jogar clássica com os inscritos hoje? Carefidada, você ia falar o que, não ia falar nada, talvez, acho que sim, mano, acho que sim, eu vou jogar com os inscritos hoje de clássica, ó lá, é bom começar com a 2, ó, caraca, descobriu como massa, hein, começa com a 2, pula com a ulti, solta a 1, volta com a 1, você vai tá no meio da ulti, continua batendo com ataque básico, GG, gostei, mano, gostei dela, hein, acho que umas 2 defzinhas, um imortal, um produtor de atenda nela, ficaria legal, ficaria bacana, até pra não perder a ulti, sei lá, a ulti fica um tempinho ainda, né, se você, caso venha perdendo x1 e tá no meio da ulti ainda, você pode reviver e finalizar o cara, caso falte só um pouco de HP do cara, é, velocidade de ataque será essencial pra ela, viu, essa peninha aí de cara, roubo de vida, todos esses itens aqui tão muito bem indicados pelo jogo, nossa, eu pulei errado aqui, é, outra questão é isso aí, velho, a 2, a espiral da 2 pra limpar a wave será sensacional, vai recuperar muito o HP, graças a essa lanterna, aí você pode até, sei lá, botar um outro ouro de vida mágico, como a varinha de gelo, né, e vai deixar os caras mais doentes, aí você vai ter esse auxílio do controle também, é bem bacana, gostei dela, vou ver, vamos ver aqui, obrigado pela coca aí, Drek, Mendes, Tiago Legendário, a ulti dela aparece, ah, já vi isso aqui, ele consegue escapar desse espaço, ah, lá dentro do espaço, tá ligado, ele não consegue escapar daquele espaço lá dentro, eu, pelo que eu vi aqui, consegue, velho, se você tá falando daqui, se não, se tiver falando do Arena of Valor, eu não sei, que eu não conheço não, obrigado, Drek, Mendes, pelas 13 cocas, meu irmão, brigadão, velho, tamo junto, vai quero levando a base lá, e eu já dando GG aqui também, deixa eu dar GG aqui, a gente vai testar agora a nova DC, que está relacionada aos animais místicos, vamos lá, Drek, mandei 13 cocas, minha insolância já é 31 de outubro, eu acho, mano, vai ser final do mês mesmo, 2 de novembro, isso, isso, Thiago, não tem ninguém mais hypado nele do que eu, nossa, a LING tá muito bom, eu vou mostrar depois da gente mostrar a nova DC, eu tô mais, o compote disse que era dia 31, 31 no vídeo, se for lá no vídeo, mano, no canal, no canal que eu postei o LING, então é essa data aí mesmo, eu não tô lembrando não, mas no canal tem, ela está no pé de T2ML, então, vai ser isso aí mesmo. Hold up!